Alô, tem alguém ligado aí, na rádio a me ouvir, se houver me dê um sinal. Alô, procura-se alguém, que queira ser meu bem, se houver me dê um sinal. Mais um ano que passei, tanto tempo eu esperei, pra falar de um sentimento, resolvi nesse momento. Fazer loucuras pra tentar, achar alguém em algum lugar, que seja tudo o que eu quero, que venha pra ficar. Que goste de andar, de mostradas, sorrindo nas ruas, e pra me acalmar, doces beijos molhados de chuva. Alô, tem alguém ligado aí, na rádio a me ouvir, se houver me dê um sinal. Alô, procura-se alguém, que queira ser meu bem, se houver me dê um sinal. Mande um sinal. Mande um sinal, que de repente possa ser você. Mande um sinal. Alô. Mande um sinal, que eu tô doidinho pra encontrar você. Mande um sinal. Mande um sinal. Alô. Alô. Tem alguém ligado aí, na rádio a me ouvir, se houver me dê um sinal. Alô. 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 Oh. 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 Se houver me dê um sinal. Alô. Oh. Oh. Tem alguém ligado aí, se houver, se houver, me dê um sinal.